Os Estados Unidos e o Canadá interceptaram dois bombardeiros russos e dois chineses a voar perto do Alasca. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, disse que as aeronaves permaneceram no espaço aéreo internacional e que não são uma ameaça. Mesmo assim, prometeu monitorizar atividades semelhantes no futuro. A Rússia confirmou as patrulhas aéreas conjuntas com a China, mas Moscovo diz que fazem parte do plano de cooperação militar. Quanto à China, diz que a atividade não está relacionada com a atual situação internacional.